Investidores do Reino Vamos lá, layout na tela, a gente está começando mais o Investidor do Reino, desta vez Fábrica do Cabelo. Estamos aqui com a Emanuele Oliveira Barbosa para contar para nós um pouquinho sobre este novo investidor. Acho que faz uns 3, 4 meses passando aí nas telinhas da Rádio ITV. Boa noite Emanuele, tudo bem? Boa noite, Deus abençoe os irmãos. Boa noite. Boa noite, igualmente Emanuele. Vamos conhecer a Fábrica do Cabelo. Como que iniciou a Fábrica do Cabelo? Iniciou, na verdade, pelo meu irmão, né? Eu e minha irmã, a gente tinha um salão em Porto Alegre de tranças, aplique, tudo. E daí o meu irmão veio com essa ideia de abrir. E aí, então, a gente orei, né? Porque foi só uma ideia, comecei a orar para o Senhor, assim. Aí se levantou muita coisa, a gente continuou orando e o Senhor abriu, né? Legal. E isso faz quanto tempo? Faz seis meses que a gente abriu. Bacana, né? É recente. É bem recente. E como é que funciona? Com o que vocês trabalham, assim? Que tipo de cabelo? A gente trabalha, tipo, com mega, a gente trabalha para fazer tranças, esses detalhes, assim, né? Aquelas tranças raízes, os produtos, enfeite para cabelo. E vocês vendem isso e também fazem o aplique, fazem esse trabalho também? Isso? Eu faço a trança, mas eu tenho que fugir sempre, né? Porque na mão de obra é muito demorável, né? Às vezes demora cerca de dez horas, oito horas. Aí junto com o trabalho da loja, fica muito puxado, né? Daí eu vou indicando, assim. Sim, entendi. Como tem muita gente que já tem, na verdade, o seu salão, aí compre em bastante quantidade, a gente pega esses, os panfetinhos de cada uma e coloca ali, né? Se não precisar de uma trança, a gente recomenda, né? Entendido. Legal, tô passando contato na tela aí, da fábrica do cabelo, área 519-8257-6186, isso aí? Isso aí. Beleza. E trabalha apenas com o público feminino? Com o público feminino específico, assim. Legal. E Emanuele, vocês têm rede social? A gente tem só o Instagram, né? Legal. Qual que é o nome? Que é a fábrica do cabelo. Como? Tu pode repetir? Fábrica do cabelo. Fábrica do cabelo, beleza. E onde é que é a loja? A loja fica em Gravataí, no centro de Gravataí, né? O meu irmão, ele mora aqui, eu morava em Porto Alegre, e aí como aqui não tinha nada disso, só em Porto Alegre, daí o pessoal tinha que sair de Gravataí pra ir pra Porto Alegre, então foi, assim, um investimento bom também, né? Como não tinha. Na verdade. Bacana. Então, como é que foi essa experiência, assim, de tu começar a lidar com mais pessoas, né? Faz seis meses, assim, que vocês abriram o negócio. Tem tido bastante experiências em relação ao local de trabalho, né? Mais aquilo tudo que Jesus já trouxe pra ti, Emanuele? Muito, muito, assim, foi. No começo foi bem difícil, porque eu nunca tinha trabalhado com público, né? E aí no começo era eu e mais uma outra mulher, que era muito experiente, assim, e aí depois foi fechando a porta, ela nem chegou a trabalhar, e aí ficou só eu, daí meu irmão falou, ah, tu vai ter que ficar sabendo disso, vai ter que ficar sabendo daquilo, e eu falei, ah, eu não vou conseguir ser competente, né? Sim. E aí o Senhor começou muito a iluminar Josué, né? Ser forte e corajoso. E aí o Senhor foi trazendo muita leveza, né? E aí quando começou a abrir a loja, tudo, né? Todas as minhas irmãs começaram a me ajudar, tudo, né? E depois ficou só eu sozinha, só que não rendia, assim, né? A venda não rendia de jeito nenhum. Às vezes eu estava, às vezes eu estava, às vezes eu fazia, eu teve no começo, eu fazia jejum a semana inteira, né? Porque não estava doido. E aí eu falei, vossa, o que está faltando? Meu irmão agoniado, assim. Ah, investiu e não está dando. E aí eu comentei com ele, investidores do reino. Mas eu sei que ele tinha me tocado, desde que abril, o Senhor já tinha me tocado sobre isso. Que legal. Mas como ele é da igreja de Jesus Cristo, né? A gente já é desde pequenininho, mas ele não é, assim, de ser firme, né? E aí quando eu falei com ele, ele falou, ah, legal, mas ele não queria investir, né? Sim. E daí eu falei, basta, eu falei, mas ele não quer. E aí o Senhor falou, não, tu vai pegar do teu salário, tu vai começar a pagar. E daí eu falei, amém, né? Daí eu comecei a orar para o Senhor, para o Senhor colocar tudo em ordem e abrir a porta, né? E aí o Senhor abriu, assim. E aí, no momento que eu decidi, na verdade, ser investidores do reino, o Senhor já começou a abrir. Muito, assim. Muito, muito, muito. Muito legal. Tanto que ele ficou... Aí ele começou a falar, né? Não, mas é por causa que está há muito tempo, daí as coisas estão indo. Sim. E aí sempre duvidando, né? E aí teve um momento, os investidores do reino, que eu acho que estava atrasada a minha conta, eu acho, se não me engano, acho que fazia uns dois dias. E aí eu peguei e a gente meio que deu uma... discutiu assim, né? E eu falei assim, ah, então tá, eu vou me embora e vou cancelar os investidores do reino. E aí, nesse período, assim, juro, irmão, assim, a gente estava vendo muito bem. Quando eu pensei, e falei pra ele que não ia mais, assim, a gente ficou sem vender, assim, uma semana direta, sem vender nada, 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 nada. Experiência. E aí, assim, ele pegou assim, ah, Manu, viu, a gente não quer continuar com os investidores do reino, porque aconteceu, o Senhor tá vendendo nada. E aí a gente pagou, abriu de novo, assim. Muito mais do que estava... Muito, muito mais. E aí eu vi que o Senhor queria mostrar tanto pra ele quanto pra mim, né? Na verdade, não é uma questão de investir, mas é uma questão que a gente depende de Cristo, né? Sim. Quando a gente obedece, o Senhor, ele começa a romper, né? Com certeza. E tanto que a gente... Essa semana foi uma semana muito boa, assim, de venda, a gente ficou muito impressionada, assim, porque a gente vê que é o Senhor ali que faz tudo, que controla todas as coisas. E é muito bom também, porque a gente consegue... Almas, né, pra Cristo, né? A gente conhece muita gente, vem pessoas ali, elas estão conversando contigo, daqui a pouco começam a falar sobre a vida delas, né? E a gente dá o aplicativo, né? A gente fala de Cristo. Que legal. A gente deve perguntar isso, então, tem a oportunidade de levar o app pra onde o dá? Levar ajuda? Claro. Quando dá, assim, coloco os louvores ali na loja mesmo, né? E ali eu vejo... Desde que eu comecei, assim, o Senhor me trouxe que ali seria um centro de luz pra aquele lugar, né? Seria o Boaroma. E aí, então, eu já comecei com essa, de orar, de interceder. E o meu irmão, no começo, ele não gostava muito, mas hoje ele não me impede, até me impulsiona. Ah, senão vai fazer uma oração. Vamos lá! Porque é muito assim, quando a gente começa a obedecer o que o Senhor tá pedindo, as coisas começam a andar na venda, né? Aí, lógico, foi a gente... Mas, mano, tá muito devagar esse movimento. Tu orou hoje? Eu falei, não, eu orei. É Deus, né? Então, a gente vê que a oração que eu vou conseguir ali evangelizar faz a diferença, né? Esse teu desejo de começar a ser investidora foi que tu ouviu um testemunho? Como é que foi que tu chegou até ti essa ideia de ser investidora do reino? Na verdade, quando eu morava com a minha mãe em Cidreira, que eu sou da Igreja do Senhor Jesus Cristo desde pequena, daí minha mãe sempre foi, tipo, ensinando, assim, ah, colocar a sua de Deus em primeiro lugar. E quando eu morava lá, isso que tinha uns 14 anos, eu tinha visto um testemunho de uma irmã que ela falou que ela entrou nos investidores do reino e ela falou que ali mudou, assim, né? Mas ela disse que não foi em questão de vendas nem nada, mas foi na questão de que o Senhor começou a colocar em ordem, né? Porque ela quis obedecer. E aí, aquilo ficou muito marcado em mim, assim. Lembra, gente, tudo que eu for fazer, eu vou ser investidora do reino, então, né? O Senhor ingressar, assim. Porque eu senti ali quando ela falava que, na verdade, era uma questão de obediência, né? Sim. E o que representou... Que a gente está investindo para a vida de Cristo, né? Verdade. E o que representa, assim, no teu coração ser uma investidora? O que isso significa para ti? Ah, eu acho que eu creio, assim, que dentro do meu coração a gente está conseguindo investir nas coisas de Deus, né? Que é a rádio, né? Estabelecer, assim. E também, dentro do meu coração, tem, né? De estar cumprindo, sendo obediente nisso, né? Tanto que quando o Senhor colocou isso para mim, assim, no momento eu não senti dor, né? Aí, depois eu falei, bata, saindo do meu bolso. Aí, começou ali, em muitas circunstâncias, de ajudar meu pai, ajudar meus irmãos e o pai. Eu podia pegar a dinheiro e ajudar ele, né? E aí, ficava aquela coisa. Mas aí, depois que tu decide, tu vê que o Senhor, ele abre outras coisas. E o Senhor fala, tu cuida das minhas coisas, que o resto da tua família, eu cuido, né? Sim, é verdade. Exatamente. Tá aí. Vamos separar aqui um minuto, Emanuele, para te deixar um incentivo para os que não se tornaram investidores ainda. Tu já falou bastante coisa que incentiva, né? Mas um minutinho especial aí, um extra agora. Irmãos, eu quero, então, falar para os irmãos que a gente investir nas coisas de Cristo, o Senhor dá retorno, né? Eu creio que, às vezes, quando a gente decide e começa a obedecer, tem um momento de batalha, né? Que é o momento que, às vezes, a gente vê que não está andando. Mas se a gente persistir, continuar perseverando, o Senhor vai abrir as portas e vai romper, né? Então, em todo trabalho que a gente tiver, a gente tiver a oportunidade de estar investindo para as coisas de Cristo, né? Que não são para os homens, o Senhor, Ele vai estar trazendo, né? Vai estar produzindo e vai estar trazendo cada vez mais para a gente, como é que eu posso dizer? Prosperando, né? Prosperando. Isso aí, Emanuele. A gente agradece. Foi muito bom a gente ter feito essa primeira entrevista, conhecer um pouco sobre a fábrica de cabelo. Muito legal. Tua experiência, né? Eu não sabia que era recente a fábrica de cabelo. bacana, que o Senhor continue prosperando o negócio aí do teu irmão. Também. Obrigada, Emanuele. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí, fábrica do cabelo. Você tem o contato com o Instagram. O importante é a rede social também. Você pesquisa por fábrica do cabelo e vai achar ali, né? Tem até um logo branco com fundo azul. Quem ficou interessado, né? Quem tem o próprio negócio e quer entrar em contato para ver como é que funciona, né? Fica à vontade aí, né? Temos uma investidora do reino para auxiliar no seu negócio também. Investidores do reino.